Fala pessoal, voltando aqui para mais um vídeo, já perguntando você que não é inscrito, se inscreva, afinal para se inscrever não custa nada e para ver também não, então se inscreva e sempre assista aos vídeos aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma ilustração de um personagem que eu criei baseada em mim mesmo, eu e meus irmãos, que a gente era chamado dos cabeças, inclusive tem uma série de tiras que você pode ler na Amazon intitulada Os Cabeças. São tiras e alguns quadrinhos e quadros que mostram as brincadeiras de antigamente e algumas coisas que aconteceram, mais ou menos que aconteceram com os cabeças. E a ilustração de hoje, eu vou mostrar ela sendo feita totalmente digital, usando uma mesa digitalizadora, display, tanto o esboço até a finalização feita na mesa. Mostrando também o estilo de arte final que eu gosto muito de usar para esse tipo de arte, que eu já falei aqui desse tipo de arte final, inclusive você pode ver aqui ó, nesse link aqui, eu falando de estilos de arte final. Então dê uma olhada aqui ó, no card aqui em cima. Sem mais delongas, roda a ilustre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí, o que acharam? Espero que tenha gostado! Espero que tenha incentivado você a ver novas possibilidades de criar um personagem, de fazer o seu personagem, de criar suas histórias. Esse é um personagem caricato, que eu uso muito em tiras e quadrinhos que sejam engraçados, com situações engraçadas, mas eu tenho outros quadrinhos digitais que você pode ver na Amazon que são esses aqui, ó dê uma olhada lá, tem estilos e gêneros pra todo gosto, certo? Inclusive um livro, que foi onde eu criei o personagem Enigma, e eu também tenho uma loja online onde eu vendo os quadrinhos de Enigma quadrinhos impressos, um deles, ó esse aqui, esse aqui e esse aqui você pode encontrar na loja com frete grátis acessem a loja, tá aqui o endereço eu vou deixar o link na descrição do vídeo acesse, conheça que além dos quadrinhos, tem artes e ilustrações à venda acesse conheça e vamos cada vez mais amar arte porque é tempo de arte, até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí